Olá mais uma vez, é sempre bom tê-lo aqui conosco prestigiando o nosso trabalho. Obrigado pela preferência e fidelidade na audiência. No programa de hoje nós vamos mostrar o aperto em que se encontram os municípios do Nordeste Brasileiro que votaram no PT nessas últimas eleições. Os prefeitos começaram uma paralisação para receber as verbas do Fundo de Participação dos Municípios que até hoje não apareceram. Imagens do Ministério da Justiça sobre os episódios violentos do dia 8 de janeiro foram apagadas, mas as que chegaram ao Congresso mostram força nacional parada apenas observando os acontecimentos. São os destaques que preparamos para a edição de hoje do nosso programa que está começando agora. Acompanhe. A crise financeira dos municípios brasileiros, principalmente os do Nordeste. Começou hoje uma paralisação geral com o intuito de chamar a atenção do Governo Federal e do Congresso Nacional para a urgente situação em que se encontram as prefeituras. Os prefeitos alegam que o Governo Federal não está repassando o Fundo de Participação dos Municípios, também conhecido como o FPM. Com isso, falta dinheiro para manter os serviços de saúde, educação e segurança. A situação é muito grave e os prefeitos decidiram começar essa paralisação, que é uma espécie de greve, a partir de hoje, 30 de agosto, parando todos os serviços. Estão funcionando precariamente apenas os setores essenciais, como emergências hospitalares. O ponto dos funcionários passou a ser facultativo e, provavelmente, eles terão redução de salário. O FPM é um fundo proveniente da arrecadação da União com os valores recebidos pela Receita Federal através do Imposto de Renda e o IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados. São três transferências de recursos por mês, feitas a cada dez dias. Se a data cair no sábado, domingo ou feriado, o repasse é antecipado para o primeiro dia útil anterior. Mas, de acordo com os prefeitos, houve uma redução drástica de cerca de 20% nos valores mandados para alguns municípios que chegaram a receber alguma coisa. Mas a grande maioria não está recebendo, não, nem mesmo as emendas que são dadas aos parlamentares para que sejam repassadas aos seus estados e municípios. Nada, nada. Bau, bau. O que significa isso, então? Que os parlamentares embolsaram as emendas do orçamento secreto repassadas a eles esse ano de montão? Os prefeitos estão cobrando e perguntando? Cadê as emendas? E são todas as prefeituras do Nordeste onde o presidente Lula teve o seu curral eleitoral. No Maranhão, estado mais pobre do Brasil, terra do ministro Flávio Dino e da senadora Elisiane Gama, relatora da CPMI dos Atos do dia 8 de janeiro, a situação é ainda mais grave. Quase 100% dos 217 municípios votaram no presidente Lula acreditando em uma vida ainda melhor que a proporcionada pelo governo anterior. O presidente da Federação dos Municípios do Estado, que também é prefeito de São Mateus, Ivo Rezende, chegou a gravar um vídeo de apoio ao presidente Lula assim que o resultado das eleições foi divulgado pelo TSE. Reveja agora conosco o vídeo que viralizou na internet. Dia histórico em que abre uma esperança enorme de dias melhores para o nosso país. Reaviva nosso patriotismo. As cores verde e amarela não serão mais de um partido, candidato, mas da República Federativa do Brasil. As mulheres voltam a ter protagonismo e respeito, sendo sexo forte. O presidente se preocupará em cuidar do povo, buscando mais investimentos para gerar emprego e renda, mais educação, saúde e não criar diariamente polêmicas para encobrir sua incompetência administrativa. O Brasil voltará a ser feliz. Parabéns, governador Brandão, Felipe Camarão e Flávio Dino, pela liderança em torno de uma enorme vitória no Maranhão. Parabéns pela vitória, presidente Lula. É, mas a situação mudou e parece que o almirante abandonou a esquadra à sua própria sorte. Deixou para morrer na seca quem estendeu a mão no Nordeste. E é justamente para falar sobre isso que nós vamos conversar agora com o prefeito Ivo Rezende, de São Mateus do Maranhão. Prefeito, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, Paulo, uma satisfação enorme estar podendo conversar com todos vocês. Ok. Qual é a situação real dos municípios maranhenses hoje? Paulo, na realidade, essa situação que está acontecendo é uma realidade de todos os municípios brasileiros. A retração do FPM se dá devido ao baixo índice de consumo e produção também de produtos industrializados, que são a base da composição do FPM, ou seja, o imposto de renda e o imposto sobre produtos industrializados. Então, está fazendo com que a arrecadação desses impostos diminua e, consequentemente, o respasse do FPM também, na mesma proporção, diminua. Então, faz com que os municípios brasileiros e, claro, em especial os municípios pequenos que sobrevivem apenas dos repassos constitucionais, especialmente o FPM, que os municípios possam estar passando por esse momento de crise, de dificuldade da manutenção das suas políticas públicas. Agora, que história é essa de greve? Eu gostaria que o senhor falasse mais sobre isso. Essa greve começou hoje? Paulo, na realidade, não é greve, né? Nós fizemos uma paralisação de alerta, exceto dos setores essenciais das prefeituras, para que a gente possa estar chamando a atenção do governo federal, das bancadas federais, sobre essa situação que os municípios brasileiros estão passando. Iniciou aqui no Nordeste, dos nove estados, oito aderiram ao movimento Sem FPM Não Dá e já temos mais oito estados também que aderiram, dentre eles Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, dentre outros estados, ou seja, 16 estados também aderiram ao movimento, porque, como eu disse anteriormente, essa é uma pauta nacional, uma pauta dos municípios brasileiros que estão passando por esse momento de tanta dificuldade. Então, nós estamos chamando a atenção do governo federal, porque as políticas municipalistas estão sofrendo muito com isso. Então, a gente quer uma atenção, quer uma atenção da bancada federal, tendo em vista que temos diversas pautas prioritárias no Congresso para serem aprovadas e, com isso, a gente poder ter mais recursos para desenvolver as políticas públicas, para desenvolver os municípios em diversas áreas, como saúde, educação, infraestrutura. Então, nós fizemos essa paralisação de alerta, dando ponto facultativo para os municípios e continuando os serviços essenciais. Então, a gente já enxerga que está dando efeito, está surtindo muito efeito essa paralisação, está chamando a atenção aí do governo federal, das bancadas, sensibilizando-os desse momento que os municípios passam e a gente quer justamente isso, porque é no município que tudo acontece. As demandas acontecem nos municípios. A gente que tem as primeiras demandas da população em todas as áreas. Então, a gente quer chamar a atenção para que enxergue melhor os municípios. Os municípios que são aqueles entes, como eu disse, que recebem primeiramente as demandas. E, às vezes, o governo estadual, o governo federal, não sabem do que está acontecendo nos municípios, dessas dificuldades. E, às vezes, também estão em outras pautas, que não sejam as do município, as da sociedade, do dia a dia. Agora, prefeito, o senhor é presidente da Federação dos Prefeitos, aí do Estado do Maranhão. Como essa paralisação de vocês pode afetar os cidadãos dos municípios? Pode afetar de diversas formas, especialmente na melhoria da qualidade de vida deles. Por exemplo, quando a gente faz uma paralisação dessa para alertar o governo federal para correr atrás de mais recursos, é justamente porque a gente quer que afete mesmo a população de forma direta, melhorando a qualidade de vida dos serviços da saúde, da educação, da infraestrutura, lá na agricultura, na cultura, em diversos setores. Na verdade, em todos os setores, em todas as políticas públicas do município. Porque nós sabemos quais são as demandas diárias que a população tem. Então, é justamente isso, para que a gente possa ter meios de poder estar levando políticas públicas, de estar melhorando a qualidade de vida da pessoa. Tendo em vista que cada prefeitura, que cada município, cada prefeito, sabe quais são as demandas primeiras daquela sociedade, da qual ele está como prefeito, teve o apoio da maior parte da população para poder estar resolvendo. É justamente isso que é essa paralisação. É para afetar realmente a vida das pessoas. Mas é a melhoria da qualidade de vida dessas pessoas. Então, tenho certeza que vai impactar sobremaneira a vida dessas pessoas para melhor. Porque é isso que nós nos propusemos quando fomos lá colocar o nosso nome à disposição. Tenho absoluta certeza que esse movimento, que é histórico, que é um movimento que nunca antes tinha acontecido no país, que, como eu volto a repetir, surgiu aqui no Nordeste e está se espalhando por todo o país e que vão ter resultados, já estão tendo resultados satisfatórios. Agora, prefeito, o senhor acabou de dizer que isso nunca aconteceu antes nos municípios do país. No mesmo período do ano passado, vocês receberam um fundo de participação? Oi, prefeito. Oi, desculpa, não escutei. Eu quero saber se o senhor disse, vou repetir a pergunta, o senhor disse que essa é a primeira vez que está acontecendo isso no país. No mesmo período do ano passado, vocês chegaram a receber o fundo de participação? Quando eu falo a primeira vez na história desse país, que está havendo essa mobilização, esse movimento dos municípios buscando mais recursos, buscando meios para poder estar levando para a sociedade essas políticas, né? Que antes nunca aconteceu isso. Nós temos aí o movimento municipalista que acontece junto com a nossa confederação, que é a Confederação Nacional dos Municípios, que é a Marcha dos Prefeitos em Brasília. Mas esse tipo de situação, de paralisação, de alerta das bancadas federais, do governo federal, isso nunca tinha acontecido. No ano passado, o FPM nós recebemos, continuamos recebendo, porque o FPM é o Fundo de Participação dos Municípios, que é um fundo que a Constituição determina que o governo federal faça esse repasse. Então, todos os dias 10 de cada mês a gente recebe esse repasse. Acontece que nesse ano teve uma retração desse fundo, desse FPM. Só para você ter uma ideia, Paulo, no ano passado, em 2022, comparando com 2021, teve um aumento de 25% do FPM. Enquanto que nesse ano, até esse período, tirando a inflação, nós tivemos um aumento apenas de 3,91%. Então, você imagina que as políticas públicas só aumentam. As despesas só aumentam. Você imagina que no ano passado teve um aumento, nesse ano, na verdade, teve um aumento de quase 14% sobre o piso do magistério. Teve um aumento do salário mínimo. Nós tivemos agora, há poucos dias, o aumento do piso da enfermagem. Então, tudo isso elevando e o FPM retrocedendo, que é o principal fundo para a manutenção desses custeios. Então, os municípios estão em alerta com relação a isso, sabendo que se continuar dessa forma, vai haver um colapso. E aí, de fato, as prefeituras terão que fechar. Porque não terão mais como manter as políticas públicas que tanto a sociedade busca e precisam. Agora, prefeito, o senhor ficou bastante famoso no iniciozinho desse ano, porque um vídeo seu apoiando o presidente Lula viralizou na internet. O senhor dando apoio e esperando que a situação melhorasse para o povo, principalmente dos municípios do seu estado, o Maranhão. O que houve? O senhor se arrependeu de ter gravado esse vídeo? De modo algum, eu fiz aquele vídeo com muito sentimento, com emoção, com esperança de que o país melhorasse. E eu ainda tenho essa esperança, continuo com a esperança que o país melhore. Eu acredito, e aqui, especialmente o Nordeste, nós do Maranhão, eu fui um que fui para a rua, pedi o voto, o presidente Lula, ainda tenho essa expectativa, essa esperança. Agora, acontece que no momento que a sociedade nos cobra que a gente haja, que não fique cruzando os braços, nós temos sim que estar conversando, dialogando. E foi por isso mesmo que eu coloquei o presidente Lula, porque eu sei do poder dele de ouvir, de dialogar, de sensibilidade, nesse momento que os municípios estão passando. Talvez outro governo não tivesse essa sensibilidade e nem nos ouvisse. E talvez eu nem estaria fazendo o que eu estou fazendo hoje, de poder tentar conscientizar, tentar dialogar com o governo federal, porque talvez nem tivesse esse diálogo. Nós sofremos muito nos anos passados, aqui no Nordeste, especialmente no Maranhão, porque estava tendo uma perseguição do governo federal ao nosso estado. Então, dessa forma, eu me mantenho com muita esperança. Sei que o presidente Lula vai ter a sensibilidade, assim como o Congresso Federal, vai ter sensibilidade para poder ajudar os municípios, ajudar o povo do Maranhão e o povo de todo o Brasil, porque esse movimento, como eu disse inicialmente, é um movimento não só do Maranhão, não só do Nordeste, mas de todo o país. Agora nós estamos chegando ao final da nossa entrevista. Por que o senhor acha que o governo federal deixou de repassar o fundo de participação para os municípios? Não, ele não deixou de repassar, isso a gente deve deixar bem claro. Houve uma retração, isso é consequência da economia, que está tendo uma retração na economia, no baixo consumo, na baixa produtividade. Então, houve esse repasse, está tendo esse repasse, a menor do que a gente esperava. E os encargos cada dia maiores para os municípios. E é justamente por isso mesmo que nós estamos fazendo essa paralisação, esse alerta, para estar dialogando com as diversas forças políticas do nosso país para que possam entender que é no município que tudo acontece e é o município que tem que ser socorrido e que tem que ter mais recursos para poder custear essas políticas públicas, que são diárias. Entendeu? Então, é esse o diálogo com muita tranquilidade, sem essa questão de direita, de esquerda, de governo A, de governo B. Nós não estamos tratando isso e eu acredito muito que o Brasil é muito maior do que isso, que os municípios são muito maiores do que isso. E esse movimento não pode se resumir a isso. Esse é um movimento para poder desenvolver os municípios, porque a gente não tem como acreditar que um país seja forte com municípios fracos. O país só é forte com municípios fortes. Esse é o nosso movimento, esse é o nosso mote, essa é a nossa expectativa e esperança. Que logo, logo, os municípios sejam fortalecidos para que o nosso país se desenvolva, como a gente vem tendo muita esperança e continuaremos tendo essa esperança no governo Lula e em todas as autoridades que são constituídas pelo povo do país para que a gente possa estar avançando e melhorando a qualidade de vida da nossa população. Agora, prefeito, uma última pergunta, e essa eu vou ser um pouquinho mais duro com o senhor. Como o senhor vê a iniciativa do governo Lula em mandar dinheiro para Angola para investir na construção civil em Angola, sendo que os municípios brasileiros estão passando por necessidade? Como o senhor vê isso? Essa situação a gente tem que perguntar para o presidente. Com certeza deve ser uma política econômica para que o nosso país se desenvolva, mas isso ele com certeza tem uma estratégia, tem uma explicação para dar aí para a sociedade, para o país, mas de modo que nós estamos aqui preocupados com os municípios para justamente sensibilizá-lo e eu tenho certeza que ele será sensível a esse nosso movimento para poder estar contribuindo com o nosso país e hora ou outra a gente vê algumas informações desencontradas. Então, tenho certeza que o presidente irá dar suas explicações para dizer qual o objetivo que ele tem desses investimentos internacionais. Eu tenho certeza que não é jogando dinheiro fora, até porque ele sabe da responsabilidade das consequências que pode sofrer em relação a isso. Então, acredito muito que ele terá sensibilidade com os municípios maranhenses e o nosso movimento é para isso. Eu tenho certeza que já está surtindo efeito. Tanto é que eu estou aqui conversando com você, que é um grande repórter, que tem uma abrangência nacional para poder estar tratando desses assuntos, sensibilizando a população brasileira, que é nos municípios que tudo acontece, que é nos municípios que nós temos que ter e invertir os recursos para poder ter melhor qualidade de vida, com políticas públicas de qualidade para a nossa população. Ok, prefeito Ivo Rezende, muito obrigado por sua entrevista e participação e esperamos que os senhores aí do Nordeste, especialmente aí do Maranhão, nosso Maranhão querido, consigam resolver essa questão o mais pronto possível. Muito obrigado, muito obrigado pela oportunidade, um forte abraço, espero mais vezes poder estar esclarecendo qualquer situação aqui do nosso estado, da nossa região. Forte abraço. Gostaria de agradecer também a participação da nossa produção no estado do Maranhão e em especial ao professor Frank Macedo de Bacabal, região central do estado, que proporcionou essa entrevista. Obrigado. A crise que tomou conta do governo Carlos Brandão, do PSB maranhense, que é da base aliada do governo federal, vai exigir muitos sacrifícios de todos agora. Dias duros estão chegando por aí. De acordo com o que apuramos, cada secretaria de estado terá que dispensar 30% dos cargos comissionados e 50% das gratificações, ou seja, desemprego quase que total à vista em um estado que já está destroçado há muito tempo. O servidor que não for trabalhar não será considerado necessário. Serão todos exonerados. O governador tentou um empréstimo de R$ 2 bilhões para solucionar parcialmente a situação da crise, mas foi negado porque o estado deixou de pagar parcelas dos empréstimos que fez com bancos internacionais sob uma liminar concedida pelo ministro Alexandre de Moraes no ano passado. Você se lembra disso? O governo federal arcou com a dívida e o estado do Maranhão agora é inadimplente. Deve R$ 300 milhões ao governo federal e, por esse motivo, não pode pedir mais empréstimos e nem tem condições de pagar o que deve. A saída, então, será cortar gastos. E agora um outro assunto bem sério. As imagens do Ministério da Justiça com o registro do que aconteceu no dia 8 de janeiro foram simplesmente apagadas, desapareceram. E só agora, depois de tanto tempo, é que a informação chegou aos parlamentares da CPMI. Que coisa louca essa, né? E ninguém se preocupa mais com o absurdo de uma desculpa esfarrapada como a que foi dada hoje. A informação partiu da Polícia Federal e deixou os parlamentares estarrecidos. O senador Flávio Bolsonaro chegou a postar nas redes sociais o seguinte, abre aspas, A queima de arquivo é muito comum nos governos petistas. Eles não estão nem aí para a justiça. Quem manda em tudo são os comunistas. Fecha aspas. Outro senador, Eduardo Girão, foi mais além e chamou o fato de esculhambação e um desrespeito com as instituições como o Parlamento e o STF. Ele concluiu dizendo que a cada dia vai ficando cada vez mais evidente a verdade que foi a omissão do governo federal em relação aos atos de 8 de janeiro que poderiam ter sido evitados. Para o senador está claro, muito claro com essas palavras, que o governo é cúmplice dos atos criminosos daquele início de janeiro. E se a gente analisa bem direitinho, o judiciário manda prender por precaução aquele que pode atrapalhar todo um processo investigatório. Mas isso que está aparecendo agora pode ser claramente interpretado pela CPMI como uma obstrução de justiça. Ou seja, como os outros foram detidos, os parlamentares se questionam agora por que a PF não pede também a detenção dos responsáveis por esse crime de obstrução. E teve mais. As imagens conseguidas pelos parlamentares antes que fossem apagadas mostram que pelotões da Força Nacional estavam de escudos abaixados e enfileirados em frente ao Ministério da Justiça, apenas observando os acontecimentos sem nenhuma manifestação de contenção dos agressores. Isso também é crime de prevaricação? Podiam ter feito algo para impedir a destruição do patrimônio público, mas não o fizeram. E por quê? São muitas as evidências que complicam demais a vida dos que estão sendo acusados e que permanecem soltos. O general G. Dias, por exemplo, recorreu ao STF para ficar em silêncio no depoimento dele marcado para essa quinta-feira, dia 31, no Congresso Nacional, na CPMI. Logo, ele, que pediu pelo direito de permanecer em silêncio. Mas ele não pode, deveria e deve falar tudo, botar para fora, responder a todas as perguntas dos parlamentares de direita e de esquerda também. É diferente do coronel Mauro Cid, por exemplo, que é a terceira parte no processo, que não estava nem no Brasil quando tudo aconteceu e estava sendo questionado com um claro propósito de incriminar uma outra pessoa. No caso de G. Dias, não. Tudo é diferente. Ele era o ministro-chefe do GSI, o gabinete de segurança institucional, era do governo que acusa e pede providências. Foi flagrado pelas câmeras de segurança do Planalto em conivência com os agressores invasores. Além disso, de novo, ele é parte acusatória nesse processo que prejudicou a vida de muita gente. Tem cidadão preso até hoje sem saber o porquê. Ele tem que falar. G. Dias, se calando, ficando em silêncio, no caso específico dele, será a confirmação da culpa, o consentimento da acusação que cai sobre a cabeça dele. Entendeu? Ele não pode ficar calado e tem de se explicar, explicar o que estava fazendo ali nas imagens, sendo mostrado, abrindo portas, ao invés de estar trocando socos com os invasores. Essa quinta-feira promete ser mais um dia bem quente e tumultuado no Congresso Nacional. Estão previstos inúmeros bate-bocas entre os parlamentares de direita e os da tropa de choque do governo que não parecem estar interessados na elucidação desse episódio e sim apenas em livrar a cara dos amigos e aliados, não importando se senhoras idosas ou pessoas que precisam de cuidados médicos ainda estejam mofando na cadeia. Fico me perguntando se foi para isso que você escolheu os parlamentares que lhe representam. Vamos acompanhar tudo de perto. essa sessão da CPMI também desta quinta-feira. Ficamos por aqui hoje com esse programa. Esperamos que tenha gostado. Se sim, dê um like como sempre e compartilhe. Não deixe de se inscrever e se tornar membro de nosso canal. Precisamos muito da sua ajuda. Um forte abraço e até a próxima. Tchau.